MENSAGENS DO REINO DE DEUS Com o pastor João Ribe Palharim Pegue a palavra de Deus por favor e abra no segundo livro de Reis capítulo 20 Nós vamos ler do versículo 1 até o 3 Diz assim Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte E o profeta Isaías, filho de Amoz, veio a ele e lhe disse Assim diz o Senhor Ordena a tua casa Porque morrerás e não viverás Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo Ah Senhor Se servido de te lembrar De que andei diante de ti em verdade E com o coração perfeito E fiz o que era reto aos teus olhos E chorou Ezequias Muitíssimo Amém Agora eu leio mais uma vez E cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida de Santa Catarina Repete em seguida Vamos lá Só o versículo 3 Ah Senhor Ah Senhor Se servido de te lembrar De que andei diante de ti em verdade E com o coração perfeito E fiz o que era reto aos teus olhos E chorou Ezequias Muitíssimo Amém Amém Você crê na palavra de Deus? Amém Você crê que existia um rei chamado Ezequias E que ele ficou doente de morte E que ele foi avisado que iria morrer E que ele orou e chorou muito na presença de Deus Quem crê nisso? Levante a mão Eu também creio Então vamos desocupar as mãos E dar a melhor salva de palmas Que Santa Catarina já deu para esta palavra E enquanto você aplaude Abra tua boca e diga Glória ao teu nome Senhor Isso Diga de novo Diga glória 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 ao teu nome Não tenha vergonha não Glorifica Glorifica Você que está à distância No Brasil Ou nos países de língua portuguesa Junte-se a nós aqui em Santa Catarina Glorifique a Deus conosco Dá glória 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 Continua Continua Você que está acompanhando pela internet Glorifica a Deus também Oh Pai querido Olha que coisa linda Uma multidão te glorificando neste lugar Pai bendito Sobre cada vida Derrama a tua bênção A tua virtude O teu poder Agora Pai A tua palavra vai ser pregada E ninguém veio aqui para escutar um homem falar Todos querem ouvir a tua palavra Então tome a boca do pregador Então tome a boca do pregador Tome os lábios do mensageiro Envia a tua palavra com poder e autoridade E que a tua palavra E que a tua palavra vá E produza o resultado Para o qual está sendo mandado Em nome do Senhor Jesus Diga amém Jesus Glória a Deus Podem se assentar por favor Este rei Ezequias Ele era filho do rei Acás Quando o rei Acás morreu Ele assumiu o trono de Judá Mas o Ezequias Mas o Ezequias tinha apenas 25 anos de idade E nenhuma experiência para governar Mas havia um conselheiro do rei Acás Que também havia sido conselheiro do rei Uzias Tinha sido conselheiro do rei Jotão Que tinha aconselhado muito O pai do rei Ezequias Quando ele estava vivo E que era um verdadeiro homem de Deus O profeta Isaías O profeta Isaías Ele já estava A quatro governos E os governos eram longos A quatro governos Sendo o homem de Deus Na corte O homem que Deus usava E o profeta Isaías Ele tinha uma cultura vastíssima Ele era de uma família rica de Jerusalém Ele era um verdadeiro poeta Quando você lê o livro do profeta Isaías Você fica fascinado Com o emprego das palavras Como ele usa bem A pena para escrever Se você quer aprender Profundamente a palavra Leia o livro do profeta Isaías E o rei Ezequias Teve o privilégio A honra De contar com Isaías Desde que era jovem E parece que essa influência Foi muito boa Porque Ezequias Apesar de jovem Era muito temente a Deus Ele era um moço Que andava na presença do Senhor E ele começou a governar Aos 25 anos de idade 14 anos depois Que ele estava governando Ele ficou doente Com 39 anos Ele pegou uma doença mortal E uma pessoa com 40 anos E uma pessoa com 40 anos Para morrer É muito cedo Ele iria morrer com 40 anos de idade Isso já estava definido Já estava decretado E Ezequias Ezequias então Gostaria muito Que o homem de Deus Isaías Orasse por ele Quem sabe ele pudesse sarar E quando avisam O rei Ezequias Lá no seu leito de enfermidade Que o profeta Isaías Está presente E quer falá-lo Ele fica contente Ele pensa Acho que o profeta Vem aqui para orar Em meu favor Manda Manda o profeta entrar E o profeta entra Com semblante carregado Como quem vem dar Uma notícia muito triste E não demonstra Nenhuma alegria Mas o profeta Tem sempre que entregar A mensagem Que Deus está mandando Mesmo quando Ela não é agradável E Isaías vai cumprir O doloroso dever De entregar a palavra Tal e qual Deus Ordenou E a palavra é dura Para Ezequias Isaías olha para ele Com aquele olhar sério Solene E Isaías diz Rei Assim diz o Senhor Arruma tua casa Porque tu certamente Morrerás Não viverás Aquilo foi uma sentença De morte É como um médico Chegar para você Com um diagnóstico E dizer Você tem Seis meses de vida Uma notícia difícil De dar A bala qualquer um Quando uma pessoa É avisada Que tem uma doença Mortal Ela fica arrasada E foi assim Que o rei Ezequias Ficou Arrasado O profeta Isaías Entregou a mensagem Que Deus tinha Mandado entregar Já está decidido No mundo espiritual O Senhor vai levar Ezequias Ele vai morrer Ele não vai sarar Dessa doença É uma doença De morte É uma doença mortal Isaías entrega a palavra E sai Do aposento Do rei Nesta hora O rei Ezequias Que foi muito Influenciado Por Isaías Ele se lembra Que nós Podemos Ativar A memória De Deus Aliás Foi o próprio Profeta Isaías Que ensinou Isso Para Ezequias Vamos comigo No livro Do profeta Isaías Capítulo 43 Versículo 26 Olha Deus Falando aqui Procura Lembrar-me Entremos Em juízo Juntamente Apresenta As tuas Razões Para que te Possa Justificar Deus está Falando isso Aqui Essa palavra De Deus Foi escrita Pelo profeta Isaías E Isaías Passou Isto Para Ezequias Desde que ele Era adolescente Ó Deus Deus dá Ao ser humano A oportunidade De Lembrá-lo Entrar Numa sessão Solene Em juízo Em juízo E dizer Senhor Eu fiz isso 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 E isso Lembrar Deus Mas Deus Precisa ser Lembrado Igreja Deus tem Uma memória Fantástica Na verdade Quando Deus Diz Procura Lembrar-me Entremos Em juízo Juntamente Apresenta As tuas Razões Para que te Possa Justificar Quando Deus Diz isso Na verdade Não é Não é Para lembrar Deus É para o ser Humano Buscar na memória É para o ser Humano Se lembrar Nós é que Temos uma memória Fraca Nós é que Esquecemos Rapidamente Das coisas Então O rei Ezequias Ao receber A sentença De morte Ele tinha Esse ensinamento Do próprio Profeta Isaías Procura Lembrar-me Diz o Senhor Procura Lembrar-me Foi então Que O rei Ezequias Que estava Deitado Na cama Vendo que O profeta Isaías Tinha saído Do quarto O rei Ezequias Talvez Querendo esconder As lágrimas Dos súditos Talvez Com vergonha De que alguém O visse chorando A palavra Diz Que ele Virou o rosto Para a parede E começou A orar Ele escondeu O rosto Ele não queria Que qualquer Pessoa Ali no quarto Os camareiros Os ajudantes Ele não queria Que ninguém Visse Suas lágrimas Então ele Vira o rosto Para a parede E ele Começa a orar Ele começa a orar E ele diz Isso que nós Lemos aqui No princípio Ele diz Senhor Passa um favor A ti mesmo Ser servido De te lembrar Que andei Diante de ti Em verdade Olha a primeira coisa Que ele invoca Senhor Ser servido De te lembrar Disso Que eu andei Diante de ti Em verdade Ou seja Eu fui sincero Nos meus passos Eu não me assentei Na roda Dos carnecedores Eu não Frequentei Com os meus pés Os lugares De perdição Eu não fui A lugares Proibidos Eu não me assentei Na roda Descarnecedores Eu não Eu não me juntei Com os ímpios Eu não frequentei O caminho Do erro Eu não andei Pelo caminho Do engano Eu andei Diante de ti Em verdade E ele começa A chorar Senhor Eu andei Diante de ti Em verdade Eu não andei No caminho Errado Não Eu não andava Só na presença Dos outros Pra parecer Que eu era santo Eu andava Direito Comigo mesmo Eu era sincero Comigo mesmo O senhor sabe Nos meus pés Andaram E ele com o rosto Assim ó Ele começa a chorar Senhor Eu andei Diante de ti Em verdade Senhor Eu andei Diante de ti Em verdade O senhor conhece Todos os meus passos Eu não levei Uma vida de mentira Eu não levei Uma vida dupla Eu não levei Uma vida falsa Eu andei Diante de ti Em verdade E o senhor Me conhece Por dentro Eu Eu andei Diante de ti Com meu coração Perfeito Senhor E ele chorou Ele chorou Eu andei Diante de ti Com meu coração Perfeito Eu não Eu não Eu fiz Eu fiz Eu fiz Aquilo que era reto Aos teus olhos Senhor E Ezequias Chorou Muitíssimo Diz a palavra Ele chorou Muitíssimo Isaías chorou Muitíssimo E ele chorou Ele chorou Mas Deus Deus tinha dito Entra comigo em juízo Procura lembrar-me E ele lembrou Deus Eu fiz tudo isso Senhor Ele lembrou Deus Ai Deus Deus Começou a pensar Vamos Rever as obras De Ezequias Tudo que Ezequias fez O que este moço fez Quero que agora Você vá comigo No segundo livro De crônicas Capítulo 29 O que foi Que este moço fez Deus vai repassar Agora tudo E o próprio Ezequias Está repassando Enquanto ele chora ali Ele está repassando Diante de Deus Tudo Está escrito assim Ele Ezequias No primeiro ano Do seu reinado No mês primeiro Opa Logo de cara Ele abriu As portas Da casa Do Senhor E as reparou Foi a primeira coisa Que Deus Reviu A minha casa Estava fechada As portas Despedaçadas A minha casa A minha casa Abandonada Entregue As moscas Havia teias De aranha Na minha casa Minha casa Era um mausoléu A minha casa A minha casa Aparecia Um museu Ezequias Assim que Assumiu o poder No primeiro ano No primeiro mês Ele abriu Ele abriu A minha casa E ele Consertou as portas Da minha casa Ezequias Ezequias Tem crédito Comigo Continuando Diz aqui Que ele As reparou Não é? Ele consertou Versículo 4 E trouxe Os sacerdotes E os levitas E os ajuntou Na praça oriental E lhes disse Ouvime Ó levitas Santificai-vos Agora E santificai A casa Do Senhor Deus De vossos pais E tirai Do santuário A imundícia Ezequias Chamou Os sacerdotes Que não estavam Nem aí Com a minha casa Que faziam O que queriam Na minha casa Ezequias Chamou Os levitas Que na época Eram os diáconos E disse Vocês tem que tirar Toda a imundícia Primeiramente Da vida de vocês E depois tirar A imundícia Que está na casa De Deus Vocês tem que Se santificar Tem que se Consagrar Você está entendendo isso? Tem gente Que pensa Que a obra De Deus Pode ser Levada De qualquer jeito Que o pastor Pode andar De qualquer jeito Que os obreiros Podem fazer O que quiserem Que a obra De Deus É uma bagunça Cada um Cada um Cada um faz Cada um faz O que quer Não é assim Não Viu A gente não faz O que quer Dentro da casa De Deus Tem que respeitar O dono da casa Tem que saber Quem manda Na casa Tem que saber Que recinto É esse Deus Deus começa A repassar A vida De Ezequias O que ele fez Logo no primeiro Mês Do seu primeiro Ano Ele deu um Chacoalhão Ele colocou A minha casa Em primeiro lugar Ele reparou As portas Que estavam Despedaçadas Chamou Os que faziam Trabalho Na minha casa Repreendeu Os sacerdotes Que estavam Levando a obra De qualquer maneira Chamou Os diáconos Os levitas Os obreiros E também Os repreendeu E mandou Que eles se santificassem E tirassem Da casa Do Senhor Toda imundice E olha O que disse No versículo 6 O rei Ezequias Um jovem De 25 anos Olha o que ele diz Para aqueles Anciãos Para aqueles Que eram Os poderosos Para aqueles Que eram Os religiosos Os mandachuvas Olha o que ele diz Os nossos Pais transgrediram E fizeram O que era mal Aos olhos Do Senhor Nosso Deus E o deixaram E desviaram O rosto Do tabernáculo Do Senhor E lhe voltaram As costas Também fecharam As portas Do alpendre E apagaram As lâmpadas E não queimaram O incenso Nem ofereceram Holocaustos No santuário Ao Deus De Israel O rei Ezequias O rei Ezequias Está falando Com o ministério Olha o que os nossos Pais fizeram Com a obra De Deus Qual foi a Consequência Versículo 8 Pelo que Pelo que veio O grande Pelo que veio o grande Ira do Senhor Sobre Judá E Jerusalém E os entregou A perturbação A assolação E ao subiu Como vós O estáis vendo Com os vossos olhos Porque eis que Nossos pais Caíram a espada E nossos filhos E nossas filhas E nossas mulheres Estiveram por isso Em cativeiro Agora me tem vindo Ao coração Que façamos Um conserto Com o Senhor Deus de Israel Para que se desvide Nós o ardor Da sua ira Ezequias está dizendo Para o ministério Que tem que ser feito E aí Com autoridade Não mais de rei Mas de pai Pai na fé Pai espiritual Olha o que ele diz Aqui no versículo 11 Agora Filhos meus Agora é um pai Na fé aconselhando Não é mais A autoridade do rei Agora é um pai Dizendo Porque um pai Sempre quer o melhor Para os seus filhos Agora Filhos meus Não sejais Negligentes Pois O Senhor Vos tem escolhido Para estar Desdiante dele Para os Servir Des E para ser Diz Seus ministros E para queimar Diz Incenso No livro de Apocalipse Capítulo 8 Versículo 3 Está escrito Que tem um incensário De ouro Na frente de Deus Que são as orações Dos seus servos Quando a palavra Diz queimar Incenso Não é você acender Um palitinho Lá e deixar queimando Não São as orações Apocalipse Esclarece Essa questão Do incenso As nossas orações São O incenso Diante de Deus Vou repetir O conselho De um pai Para seus filhos Agora Filhos meus Não sejais Negligentes Isto é Indolentes Preguiçosos Lerdos Em cumprir As coisas Não sejam Mais Daquele tipo De pessoas Que Fazem as coisas De qualquer maneira Sem zelo Sem cuidado Que sempre deixam Para depois Sempre deixam Para mais tarde Não sejais Negligentes Pois O Senhor Vos tem Escolhido Para estar Desdiante dele Para os Servirdes Olha Vocês são escolhidos De Deus Igreja Olha para mim Vocês não podem Ser negligentes Porque vocês foram Escolhidos Para servir a Deus Amém Tem que despertar Para isso Tem que despertar Para a sua chamada Para servir A Deus E para ser Diz Seus Ministros E para orar Diante dele Então ele aconselha Desta maneira Deus está Repassando A vida De Ezequias E Ezequias Enquanto ele Chora aqui Ele está Dizendo Senhor Ser servido De lembrar De tudo Que eu fiz Ele está Chorando Agora veja Ele não está Fazendo uma oração Vazia Ele está Apresentando As razões Diante de Deus Está compreendendo Isso? Quando você Anda Num caminho Reto Com o coração Perfeito E faz aquilo Que é bom e reto Aos olhos do Senhor Você tem crédito Para entrar em juízo Com Deus Para reivindicar As tuas pretensões O que é que você quer E quais são as tuas Justificativas Diz o Senhor Procura-me Lembrar-me agora Procura-me E lembre-me Me conte Faça-me lembrar Na verdade É a pessoa Que está se lembrando E quando a pessoa Começa a buscar Na memória As suas razões Diante de Deus Se ela não tem Boas razões Ela vai se lembrar também Concorda comigo? A pessoa vai dizer Eu não tenho andado Num caminho reto E eu estou lembrando aqui Olha Deus sabe que você Não tem andado Num caminho reto Mas quem tem Que se conscientizar É você Quando Deus diz Procura lembrar-me É você que vai Puxar na memória E eu estou Sem razão Eu não tenho andado Com o coração Perfeito Diante de Deus Meu coração Está cheio de ódio De amargura Desejo de vingança Orgulho Falsidade Traições Meu coração Não está perfeito Diante de Deus Meu coração Está cheio de mentira Cheio de iniquidade Cheio de maldade Cheio de coisas erradas Então olha só Procura lembrar-me Diz o Senhor Quando a pessoa Não está bem Ela também se lembra Ela se conscientiza Que tem que mudar Que ela está sendo Negligente Então O rei Ezequias Com o rosto virado Para a parede Ele está chorando Ele está se lembrando Só que ele tem Boas Justificativas Para pleitear Diante de Deus O que ele está Desejando Ele está trazendo Tudo à memória E Deus está conferindo É tudo verdade Mesmo Ezequias Ezequias andou Na minha presença Ele não se assentou Na rota Dos escarnecedores Ele não colocou Os seus pés Em lugares proibidos Ele não frequentou Os lugares De perdição Ele não andou Na companhia Do ímpio Nem frequentou O caminho Da pessoa má Ele andou Num caminho reto É verdade E Ezequias Ainda falou pra Deus O Senhor vê o coração Eu andei Senhor Com meu coração Perfeito Diante de Ti Deus que vê os corações Ele olha Como é que tem o coração Desta pessoa E Deus está conferindo Realmente O que Ezequias tem É um coração temente O que ele tem É um coração perdoador O que ele tem É um coração amado Amigo Um coração abençoador Um coração generoso Ezequias tem Um coração puro Ele tem um coração limpo Então Deus está conferindo O coração do homem Que Deus é o único Que pode enxergar O coração humano E Ezequias Está passando Em todas as Análises Ele está trazendo Na memória de Deus E está passando Em tudo E mais Senhor Eu fiz o que é reto Aos teus olhos Porque as vezes a pessoa Acha que age direito Mas aos olhos de Deus Ela não age direito não Tem gente que acha Que está agindo direito Aos seus próprios olhos Tipo isso que eu já falei Tipo isso que eu já falei Do comércio nas igrejas Ah o que que tem Eu acho direito Eu acho certo Ela acha Aos seus próprios olhos Mas aos olhos de Deus Está errado o comércio Nas igrejas A compra e a venda De qualquer coisa A pessoa acha A pessoa acha Aos olhos dela Que ela está certa Ela defende A razão Aos olhos dela Mas quando é Para passar No crivo Dos olhos de Deus Aos olhos de Deus Ela está Totalmente Errada Você tem que estar Certo Não diante Dos seus próprios olhos Mas certo Diante dos olhos De Deus E aos teus olhos Disse Ezequias Eu andei Num caminho reto Eu não andei Num caminho Torto O senhor pode conferir Aos teus olhos Vê senhor Segundo O teu olhar Segundo aquilo Que o senhor olha Que é certo Pode conferir Eu andei Reto Segundo os teus olhos Tudo isso gente Preste atenção Está sendo passado Rapidamente Porque Ezequias Está chorando Com o rosto Virado para a parede Tudo isso está passando Na mente dele Rapidamente E está passando Rapidamente Também na mente De Deus As coisas estão Sendo conferidas Estão batendo É verdade Não há contradição Na mente De Ezequias E na mente De Deus Há concordância Os dois Estão em concordância Ezequias Não está falando Uma coisa aqui Com o rosto Virado para a parede E Deus está ali Balançando a cabeça Dizendo Não é nada disso Não Ezequias Não Deus está Concordando Balançando a cabeça É verdade É verdade Quem está entendendo Isso Tudo isso Passa Rapidamente E tem uma Outra coisa Que o jovem Ezequias fez Naquele mesmo ano No primeiro ano Ele instituiu A Páscoa Que havia sido Abandonada Sabe o que é a Páscoa? É o embrião Da Santa Ceia Quando Jesus Estava aqui na terra Ele celebrou A última Páscoa Do Velho Testamento E inaugurou A Santa Ceia Que é do Novo Testamento Então o que que era A Páscoa? Era uma figura Da Santa Ceia Que mais tarde Seria praticada Pelo próprio Deus Através de Jesus Cristo Então Ezequias Viu que A nação Já fazia anos Que não celebrava A Páscoa E era a ordem De Deus Que todo ano A Páscoa Fosse celebrada Então Ezequias Convocou todo mundo E disse Nós vamos celebrar A Páscoa No dia correto No dia certo Se santifiquem todos E aí Durante todos os anos Em que Ezequias Reinou Por 14 anos Todo ano Teve a celebração Da Páscoa O que que a Páscoa celebrava? Que vocês eram escravos No Egito Que vocês tiveram Que sacrificar Um cordeiro Sem mancha Sem defeito Passar o sangue dele No batente Da porta No umbral Da porta Vocês tiverem Que passar aquele sangue E quando a morte Entrou no Egito Todos que estavam Dentro de casa A casa marcada Pelo sangue Do cordeiro Perfeito Todos foram Protegidos Da morte Escaparam Da morte A Páscoa Era isso Era uma celebração Do poder de Deus Da salvação De Deus Como é a Santa Ceia Igualzinho Como é a Santa Ceia Tem igreja Hoje no Brasil Que não celebra Mais Santa Ceia Tem igreja Hoje no Brasil Que nem faz Mais batismo Nas águas Você acha Que eles estão Bem diante de Deus? Podem estar Certos Diante Dos seus próprios Olhos Mas aos olhos De Deus Estão totalmente Errados Estão totalmente Fora da palavra Está cheio De igreja No Brasil Fazendo isso Que nem batiza Mais ninguém Diz que o batismo É rudimento Antigo Não precisa Mais batizar E tem gente Que está lá Congregando lá Por isso que Vem a ira De Deus Sobre estes Ezequias Está chorando Mas Deus Está conferindo E concordando É verdade Inclusive Ele fez Com que o povo Os sacerdotes Os levitas Todos 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 Fez com que Todos Celebrassem A Santa Ceia E mais ainda Depois que todos Se santificaram Dá uma olhada Comigo aqui No segundo livro De crônicas Capítulo 29 Versículo 31 Olha aqui Segundo livro De crônicas Capítulo 29 Versículo 31 Depois que Ezequias fez Tudo aquilo Ele ainda disse Para o povo Agora Vos consagrastes Ao Senhor Chegai-vos E trazeis Sacrifícios E ofertas De louvor A casa do Senhor E a congregação Trouxe sacrifícios E ofertas De louvor E todo Que tinha Essa vontade De coração Trouxe holocaustos E o número Dos holocaustos Que a congregação Trouxe Foi de 70 bois 100 carneiros 200 cordeiros Tudo isso Em holocausto Para o Senhor Houve também De coisas consagradas 600 bois E 3 mil ovelhas Eram porém Os sacerdotes Muito poucos E não podiam Esfolar a todos Os holocaustos Pelo que Seus irmãos Os levitas Os ajudaram Até a obra Se acabar E até que Os outros sacerdotes Se santificaram Porque os levitas Foram mais retos De coração Para se santificarem Do que os sacerdotes Olha que maravilha E houve também Holocaustos Em abundância Com a gordura Das ofertas pacíficas E com as ofertas De vinho Para os holocaustos Assim Assim se estabeleceu O ministério Da casa Do Senhor Assim Se estabeleceu O ministério Da casa Do Senhor Que isso quer dizer Que Ezequias Fez tudo isso Talvez seja Por isso Que Deus Queira levá-lo Aos 40 anos De idade Servos bons E fiéis Deus quer Levar logo Talvez seja Por isso Que esse moço Vai morrer Tão jovem Mas ele não quer morrer Ele não quer morrer Ele está chorando Ele está chorando Tudo isso Rapidamente Passou na mente De Ezequias E passou Em concordância Na mente Prodigiosa De Deus E o profeta Isaías Está saindo Do palácio real Arrasado Eu vi esse menino Nascer Eu vi esse menino Crescer Eu ensinei Tanta coisa Para ele Ele foi melhor Do que o pai dele Esse menino Restaurou O ministério Na casa Do Senhor Ele reabriu A casa De Deus Esse menino Foi muito bom É uma pena Morrer tão cedo Não é? É uma pena Tudo isso Está acontecendo Em altíssima Velocidade Na mente De Ezequias Na mente De Deus E na mente Do profeta Isaías Que está saindo Do palácio Mas ele nem Tinha passado Pelo pátio Ainda Nem tinha passado Pelo portão Deus falou Chegaram Chegaram E anunciaram Ó rei E o rei Ali Servo sem graça O rei Com licença Rei Rei Com licença E ele chorando O que é? O que é? O que é? E o servo O profeta Isaías Está aí fora E quer entrar Espera Espera só um minuto Só um pouquinho Espera só um pouco Aí ele enxugou Todas as lágrimas Aí limpou a cara Ele estava banhado De lágrimas E se enxugou Pegou o lençol Passou no rosto Deitou na cama Pode mandar Pode mandar o profeta Entrar Aí o profeta Isaías entrou Ó rei Assim diz o Senhor Teu Deus Eu ouvi a tua oração E ouvi as tuas lágrimas Você chorou Com o rosto Virado pra parede Mas eu vi Eu vi As tuas lágrimas Quantas vezes você já chorou Chorou escondido Não deixou os filhos verem Não deixou o marido ver Não deixou a esposa ver Eu fui criado Eu sabe como Eu apanhava E não podia chorar Tinha que engolir o choro A gente tem vergonha De chorar O homem tem vergonha De chorar Porque isso Demonstra fraqueza Ou então Você não quer incomodar As outras pessoas Você recebeu O resultado De um exame E está chorando Escondido Escondida Estou falando inclusive Com quem está ouvindo Pela rádio Estou falando inclusive Com você que está assistindo Essa mensagem Recebeu um resultado Está chorando Escondido Não está contando Para ninguém Já foi avisado Já foi avisada Que você vai morrer Deixa eu dizer uma coisa Um dia todos nós Morreremos Só que você não precisa Morrer agora Não Você não precisa morrer já Pastor Mas já está decretado É destino Destino Coisa nenhuma Quem falou isso Quem falou Que era a tua hora De morrer Quem falou Ah Foi Deus Que decidiu Ah O próprio Deus Decidiu Então Que você vai morrer Mas se você tiver Justificativas Para entrar na presença De Deus Com interesse E sinceridade De coração E comprovar Para o Senhor O que você tem feito Da tua vida Aqui na terra Até o decreto Divino Será trocado Em teu favor Deus pode ter dito Para você Certamente morrerá Mas se você tiver Razões Gente de Deus O Senhor volta e diz Eu ouvi a tua oração Eu ouvi as tuas lágrimas Tu Certamente Viverás Como ele falou Ali com Ezequias Tu Certamente Viverás E mais Te digo mais Deus usando a boca Do profeta Deus está usando a minha boca Para falar com você Tá Porque o Isaías Já passou Agora se Deus tem que usar Algum profeta Sou eu Deus está falando com você Usando a minha boca A tua vida não será de morte Não Não será de tristeza Acabou o tempo Da lágrima Para você Você pode até chorar Mas vai ser na presença De Deus E vai chorar De alegria E vai dizer Como esse Deus É maravilhoso Como esse Deus É tremendo Ele ouve A minha oração Ele vê as minhas lágrimas Ele atende O meu clamor Ele muda Todos os decretos Deus muda Até os próprios decretos Deus não é aquele tipo Que diz Eu falei Tem que ser assim Vai morrer mesmo Se você tiver Justificativas E razões Porque é servo Serva fiel Deus muda até O que ele está falando Sabia disso Deus muda até O que ele decidiu Se você é fiel Se você tem fé Então tá lá O Ezequias Encostado na cama Ele ouve Essa primeira parte Ele fala É mesmo É mesmo Ezequias E o profeta Continua E mais Deus ainda Diz agora Estou te acrescentando Mais 15 anos De vida Você não vai morrer O ano que vem Nem no próximo ano Eu estou te dando Mais 15 anos De vida Ah Se eu viver Mais 15 anos Eu tô feliz Hein Hein gente Não fala sério Se você viver Mais 15 anos Se tiver a certeza Que nos próximos 15 anos Você vai estar vivo Você fica feliz Ou fica triste Ó Assim diz o Senhor Eu te acrescento Ainda mais 15 anos De vida E se isso é pouco Ezequias Também te digo Nenhum rei De nação vizinha Nenhum inimigo Irá prevalecer Contra ti Nem o poderoso Rei da Síria Porque eu te Defenderei E defenderei Também Esta cidade Eu guardarei Tudo que é teu Ninguém te tomará Ninguém te prejudicará Você está recebendo Essa palavra Para você também? Essa palavra É para você também Toma posse É pela fé Aí O Ezequias Criou coragem Até para sair Da cama É É sério mesmo? Profeta Isaías É verdade? Tudo verdade Eu estava saindo Do palácio Deus mandou Eu voltar aqui Para dizer Que ele viu As tuas lágrimas Ele ouviu A tua oração Deus mudou de ideia Você não vai morrer não Ezequias Mas como é que eu vou saber? Porque aí o cara já está abalado Né? Mas como é Como é que eu vou saber Que é verdade? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber? Você tem crédito Com Deus Meu filho Como é que eu vou saber Se é verdade? Meu filho A tua vida A tua vida A tua vida Com Deus Não, mas eu quero um sinal Eu quero um sinal A gente gosta De ver sinal Né? Jesus disse Se não vir de sinais E prodígios De maneira nenhuma Eu crerei isso Eu quero um sinal Eu quero um sinal Então Vem aqui Ezequias Vem comigo na janela Aí eles vão No quarto do rei Tinha uma janela Grande Bonita Né? O profeta Isaías Abriu bem a janela Aí apareceu O pátio Naquele pátio Tinha um relógio de sol Você sabe que As horas antigamente Elas eram marcadas De várias maneiras Um dos métodos Era o relógio de sol Eles faziam um círculo No chão E dividiam esse círculo Em vários graus Né? Faziam várias divisões No círculo E no meio do círculo Ficava uma estaca E esta estaca Informava as horas Pela sombra Conforme a posição do sol Então eles sabiam Que era oito horas da manhã Nove horas da manhã Dez horas da manhã Onze horas da manhã Como é que eles sabiam Que era meio dia? Porque a sombra Estava debaixo da estaca Então agora é meio dia Agora é uma hora Conforme a sombra Ia se movendo Então eles sabiam as horas Tinha um relógio de sol ali Aquele relógio de sol lá Ezequias Foi o teu pai Que fez O rei Acas Está vendo as horas ali? Aí o rei Ezequias Olhou e viu as horas Na sombra O que você acha Que deve acontecer Em Ezequias Como sinal Que a sombra Avance dez graus Ou que a sombra Volte dez graus Aí o Ezequias disse Mesmo que eu não peça nada Essa sombra Vai avançar dez graus Porque o tempo Sempre avança Não é? As horas sempre passam Avançar é fácil Avançar dez graus É fácil Ainda que o profeta Não estivesse só falando No tempo passar Ele estava dizendo Você quer que acelera o tempo Dez graus Ou você quer que volta O tempo dez graus Porque acelerar o tempo É adiantar a vida Né? Ele podia falar assim Eu estou muito doente Muita dor ainda Como eu vou estar bem? O senhor falou daqui três dias É? Daqui três dias O profeta tinha falado para ele Daqui três dias Você vai até no templo Ele podia falar assim Eu quero que adianta aí Três dias Ele não podia falar? Quero que adianta aí O tempo Porque ele já está entrando Curado Na casa do senhor Mas ele falou Avançar o tempo É fácil Eu quero Que a sombra do relógio Volte Dez graus Só tem duas maneiras De isso acontecer Igreja Só tem duas maneiras De isso acontecer Ou Deus Faz o sol Que estava indo para lá Voltar Ou a terra Que está girando Deus faz a terra Desvirar O que foi que Deus fez? Eu acho que ele mexeu no sol Sabe por quê? Porque se ele mexe na terra Ia ter terremoto Ia cair um monte de casa Se ele mexe na terra O pessoal ia perder o equilíbrio Se ele faz a terra Desvirar Desgirar Ia ser problema Eu acho que ele mexeu Foi no sol mesmo Olha Olha o tamanho do nosso Deus Hein? Hein? Por causa de um homem Deus mexer no sol Por causa de um homem Hein, igreja? Mas não é um homem qualquer É um servo de Deus Se você for servo de Deus Deus vai fazer o impossível Acontecer na tua vida Sabe aquele tempo perdido, hein? Sabe as oportunidades Que você perdeu? Se você for um homem de Deus Uma mulher de Deus Deus vai fazer o tempo Voltar na tua vida As oportunidades Irão voltar pra você Deus tem poder De mexer até no passado Deus tem poder Para mexer no futuro Deus tem poder Para mudar o presente Às vezes Às vezes a pessoa diz O meu passado O meu passado foi tenebroso Mas Deus vai fazer você Recuperar todo o tempo perdido O meu passado Pastor Não foi tenebroso Foi de sofrimento Deus vai fazer você Se recuperar De todo o sofrimento passado Haverá tanta alegria Na tua vida A partir de hoje Que você nem vai se lembrar Dos dissabores Pelo qual passou Antigamente Deus ele tem poder Para mexer Em todas as áreas Da tua vida E Deus mexe Por causa de um servo Por causa de uma serva Deus mexe E aí o profeta Ficou ali Olhando pro relógio Você quer que a sombra Volte 10 graus 10 graus Ezequias Você não prefere que avance? Não avançar não Eu quero que volte Se daqui a três dias Eu estarei Sarado Entrando na casa Do senhor Então eu quero Esse sinal Eu quero que a sombra Volte 10 graus Hum Aí Isaías Olhou pro céu Oh meu Deus E agora? Olha o que ele pediu Ele quer que a sombra Volte 10 graus E Isaías Era um homem culto Não era um ignorante Fanático Não Ele quer de sinal Senhor Está escrito que Isaías orou Ele deve ter orado assim Ele quer Senhor De sinal Que a sombra Do relógio Do rei Acás Volte 10 graus Meu Deus Senão ele não vai acreditar Que ele está curado Senão ele não vai acreditar Que ele vai viver Mais 15 anos Senão ele não vai acreditar Que ele vai ter vitória Contra todos os inimigos Senão ele não vai acreditar Que o senhor Vai defendê-lo Em todas as situações Que ninguém vai tirar O que é dele Meu Deus Meu Deus Faça agora A sombra Voltar 10 graus E aí a mão invisível De Deus Foi lá assim Pegou o sol E aí Profeta Isaías A sombra está voltando E Deus Esse é o nosso Deus Esse é o nosso Deus O que o sol é para ele É uma lâmpada Gente Para a gente É muito grande Mas para Deus É a mesma coisa Que trocar uma lâmpada Hein Até uma criança Troca uma lâmpada De tão fácil Que é Deus com a mão dele E a sombra Profeta Isaías A sombra está voltando A sombra está voltando Eu não te falei Daqui três dias Você vai estar inteirão Na casa de Deus Daqui três dias Você vai estar louvando E glorificando O nome do Senhor Quer receber uma profecia agora? Quem quer receber uma profecia agora? Então preste atenção Estou na unção do Espírito Eu combinei isso com Deus Quando eu falo Ele se vira para cumprir Viu? Deus não usa mais o Isaías Agora Deus usa quem está disponível Sou eu Eu sou o profeta dessa hora Aqui Agora Pelo menos eu sou o profeta Daqui três dias Ergue a mão para receber Daqui três dias Você vai estar em total alegria Glorificando e bendizendo O nome do Senhor Pela vitória Pela boa notícia Que Ele vai te mandar No começo dessa semana Você crê? Crê mesmo? Toma posse Toma posse Diga glória Glória ao teu nome O rei Ezequias dizia Isaías A sombra voltou E Isaías dizia Eu não te falei Este é o nosso Deus Este é o nosso Deus Você crê? Então comemora Dá uma salva de palmas Comemore Eu creio Porque Deus já está fazendo Vou pedir para toda a igreja Se colocar de pé agora Igreja Vamos Trazer a nossa memória agora As questões para juízo Diante de Deus Você tem que pensar com sinceridade Sou um santo Ou um pecador Estou andando no caminho reto Ou As vezes eu ando no caminho torto Tenho andado com meu coração perfeito Ou as vezes o meu coração é maligno Tenho sido reto aos meus próprios olhos Ou aos olhos de Deus Tem que começar a colocar essas questões Diante do Senhor Vamos nos aprofundar mais ainda Porque não venha bater no peito Dizendo Ah sou crente há 10 anos Não vem não Não vem bater no peito Dizendo que você é crente há muitos anos Não vem não Não vem dar uma de fariseu aqui não Preste atenção Preste atenção O rei Ezequias Chegou para os sacerdotes Os sacerdotes estavam errados Ou você acha Que o sacerdote podia bater no peito Dizendo que é isso Eu sou autoridade espiritual Eu sou o sacerdote aqui do templo Estava errado Estava errado Os levitas Estavam errados Eu só tenho que ter A sinceridade de reconhecer Que está errada Está compreendendo isso? É isso que gera conserto O rei Ezequias falou Vamos fazer um conserto com Deus Vamos nos consertar com Deus Vamos corrigir as nossas vidas O que está errado Vamos nos santificar Há quanto tempo você não jejua Há quanto tempo você não se santifica Vamos nos consertar com Deus Filho meu Filha minha Não vamos ser negligentes não Não vamos ser tardios Em nos consertar com Deus Não vamos fingir que está tudo certo Não vamos dar uma de que está tudo bem Porque a gente não pode deixar Que a nossa vida apareça bem Aos olhos dos outros Aos nossos próprios olhos Nós temos que fazer com que a nossa vida Esteja bem Aos olhos de Deus Amém? E só estará bem Aos olhos de Deus Se houver sinceridade no coração Arrependimento verdadeiro Entrega total No altar de Deus Quando a pessoa se lança Ela mesma no altar Senhor aqui está minha vida Perdoa os meus pecados Perdoa as minhas iniquidades Você tem que declarar Que só Jesus é o teu Senhor E o teu Salvador E que você vai obedecer a sua palavra Que você vai fazer o que lhe agrada Não o que agrada o homem Não o que o homem diz que está certo Mas aquilo que Jesus disse que é para você fazer Não ir mais nessa conversa mole De falso profeta Está cheio de falso profeta E aliás Jesus já nos avisou Que nos últimos tempos A quantidade de falsos profetas Iria se multiplicar grandemente Você não tem que ir na conversa de homem Você não pode estar certo Aos olhos dos homens Você tem que estar certo Aos olhos retos de Deus Então primeira coisa Olhem todos para mim Primeira coisa Entregar a vida para Jesus Recebê-lo como único Suficiente Exclusivo E eterno Salvador Olhem todos para mim Quantos aqui Querem receber Jesus Cristo Como único Suficiente Exclusivo E eterno Salvador Erga a mão direita Assim bem alto Todos que querem Olha quantos Sabe o que eu vou pedir para você fazer? Colocar a tua vida no altar Aqui ó Vem para cá Todos que ergueram as mãos Subam aqui Vem aqui Vem para cá Sobe aqui Vem para cá Todos que ergueram as mãos Vem para cá Sabe por que aqui chama-se altar? Porque é o lugar mais alto da igreja E sabe o que vai acontecer neste ano? Você só andará em lugares altos E nunca mais em lugares baixos Viu? Olha meus parabéns Vamos aplaudir ao Senhor Jesus Por cada vida que está chegando Entra mais um pouquinho Isso Prazer imenso Conhecê-los Vamos aplaudir Olha quanta gente igreja Pastor Marcos Lima Vem ver isso aqui Sobe aqui meu filho Vem me ajudar pastor Vai chegando mais Vai chegando mais Olha quanta gente Entregando a vida pra Jesus Essa é a primeira providência Certíssimo Viu? Isso agrada a Deus Quando você coloca a tua vida No altar de Deus O Senhor Deus se agrada de você Aí Ele começa a te abençoar É isso que Ele busca no ser humano Olha, até criança Entende a mensagem Até criança entrega a vida pra Jesus Olha que coisa linda gente Faz questão de pegar na mão de vocês De novo Porque um dia a gente vai se encontrar Lá nas nuvens do céu Viu? Vamos estar juntos lá nas nuvens Sabia? Agora olha aqui Permanece aí Agora vocês viram uma coisa Lá quando o rei Ezequias Falou Senhor Ser servido de te lembrar Que eu fiz o que era reto Aos teus olhos Deus falou Puxa Ele fez mesmo Logo no primeiro ano No primeiro mês Ele abriu a minha casa Ele restaurou as portas E Ele chamou os sacerdotes A razão Ele chamou os levitas Os obreiros A razão Ele chamou depois Toda a congregação A razão Ele fez todo mundo Se conscientizar De que a gente Não serve a Deus Na aparência Mas em espírito E em verdade Então eu quero chamar Aqui na frente E para subir no altar também Você Que está sem igreja Pastor João Rimbio Estou sem igreja Ou Porque não tenho mesmo Ou porque me afastei Eu era de outro E me afastei Estou sem igreja Saia do teu lugar E vem aqui para cima E vamos aplaudir Ao Senhor Jesus Por cada vida Que está chegando Aê Olha é bom Quando vem com lágrimas Nos olhos É Eu vi as tuas lágrimas Eu vi as tuas lágrimas Hã Não foi isso que Deus falou? Eu vi as tuas lágrimas Ó Eu vi as tuas lágrimas Aí que coisa linda gente Olha que maravilha Vem para cá Quem mais? Quem mais? Quem mais? Que mais? Pastor Marcos Me ajuda aqui a organizar Pastor Marcos Me ajuda Vem entra mais Vem entra mais Entra mais Porque eu vou chamar mais gente ainda Porque Deus me ensinou a pescar homens Aê Eu vi Eu vi Eu vi as tuas lágrimas Até as crianças Até as crianças Até as crianças entendem a mensagem Não é verdade? É tão boa Tão fácil É tão fácil De entender É tão fácil Agora eu quero chamar aqui Você Que diz Eu não estou conseguindo Andar num caminho reto Porque muitas e tal Porque muitas e muitas vezes Eu fraquejo Eu quero andar direito Eu quero andar direito Na tua presença Isso Vem Vai chegando Entra mais Entra mais Entra mais Entra 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 aqui Oh glória Vamos aplaudir mais Ao nome do Senhor Vamos aplaudir mais Eu vi as tuas lágrimas Eu vi as tuas lágrimas Eu vi Eu vi as tuas lágrimas Diz o Senhor A nossa lágrima Comove O coração de Deus Sabia disso? Quando você chora Na presença de Deus Deus se comove Eu vi as tuas lágrimas Eu vi as tuas lágrimas Pessoa chora Diante de Deus Se comove Agora toda a igreja Vai estender a mão Na sua direção Na direção das pessoas Que estão aqui no altar Vamos nos ajoelhar? Você que está Ouvindo a distância Ou porque algum pregador Do telhado Ele deu esse DVD E disse Assista isso aqui E você tomou a decisão De entregar a vida Para Jesus Ou voltar para Jesus Se ajoelha aí Ao lado do teu televisor Você que está nos ouvindo Pela rádio A distância Em qualquer lugar Do Brasil Ou no exterior Países de língua portuguesa Você que está nos ouvindo Pela rádio Em Portugal Angola Moçambique Cabo Verde Em toda parte Ilha da Madeira Se ajoelha ao lado Do teu rádio Você que é brasileiro Está nos ouvindo Pela internet Assistindo essa mensagem Pela internet No Youtube Se ajoelha aí Ao lado Do teu computador Pastor Marcos Vem aqui do meu lado Também Coloque a mão direita Sobre o teu coração Você que está de joelhos Aqui no altar Coloque a mão Isso Se ajoelha aqui comigo Pode Ah, ajoelha sim Glória a Deus Oh glória Isso Eu vi as tuas lágrimas Diz o Senhor Você que está de joelhos Coloque a mão direita Sobre o teu coração E ore Meu Deus e meu Pai Eu ouvi A tua palavra E agora eu quero Que o Senhor ouça A minha oração Porque eu sei Que o Senhor viu As minhas lágrimas São lágrimas De arrependimento São lágrimas De saudades São lágrimas De reconciliação São lágrimas De amor Eu te peço Senhor E recebe agora E perdoa Os meus pecados Me purifica Com o sangue Com o sangue de Jesus E sar o meu corpo Sar a minha alma Sar o meu espírito Me cura Senhor Me dá saúde perfeita Porque a partir de agora Eu vou te servir Com o coração perfeito Vou andar no caminho reto E vou fazer aquilo E vou fazer aquilo Que é certo Aos teus olhos Meu Pai querido Escreve o meu nome No livro da vida E não permita Que o meu nome Seja arriscado Vem Senhor Me dá agora A alegria Da salvação E eu creio Que não viverei Apenas Mais 15 anos Mas eu viverei Por toda a eternidade E nunca mais A morte Terá poder sobre mim Meu Pai querido Eu confio nisso Porque eu recebi E me reconciliei Com o Senhor E declaro Para o céu ouvir Para o inferno escutar E para a igreja Ser testemunha De que o Senhor Jesus É o meu único Suficiente Exclusivo E eterno Salvador Para todos sempre Amém